Seu Sangue Sua cruz Me levam de volta pra Deus Sua morte Sua vida As trevas Ele já venceu Seu amor Me conquistou Sou eterno Devedor O céu Se rasgou Sua luz em mim Brilhou Sua glória me cobriu Mais que vencedor Eu sou Mais que vencedor Eu sou Sei que na sala Do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo Eu vivo o caminho Sei que na sala Do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo Eu vivo o caminho Seu Sangue Sua cruz Me levam Me levam de volta Pra Deus Sua morte Sua vida As trevas As trevas Ele já venceu Seu amor Me conquistou Sou eterno Sou eterno Devedor O céu Se rasgou Sua luz em mim Brilhou Sua glória me cobriu Mais que vencedor Eu sou Mais que vencedor Eu sou Eu sou Eu sou Sei que na sala Do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo Eu vivo o caminho Sei que na sala Do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo Eu vivo o caminho Senhor Sei que na sala Do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo Pelo novo Sei que na sala Do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo Eu vivo o caminho Eu sei Eu vivo o caminho 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 Aleluia! Se você crê que Ele está aqui, libera um prazo de louvor! Com a melodia Ele me encontrou Me cercou Com uma canção Que me libertou Dos meus inimigos Dos meus medos Me salvou Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Antes de nascer Escolhido fui O meu nome me chamou De novo nasci Em sua família O seu sangue O seu sangue me encontrou Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Comigo O meu nome me chamou 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 Abri o mar pra eu passar por ele Perfeito amor que me alcançou O meu nome me chamou E agora posso cantar Eu sou filho de Deus Quando são filhos? Abriu o mar pra eu passar por Ele Perfeito amor que me alcançou Me resgatou E agora posso cantar Eu sou filho de Deus Cantemos Eu sou filho de Deus Cantei Eu sou filho de Deus 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 Quantos são filhos aqui nesse lugar? Quantos são filhos aqui nesse lugar? Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Tu és o Deus dessa terra Tu és o rei desse povo És o Senhor da nação Tu és Tu és a luz desse mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Tu és Tu és o Deus dessa terra Tu és o rei desse povo És o Senhor da nação Tu és Tu és a luz desse mundo Tu és a luz desse affinity Esfinança para os perdidos Tu és a paz dos cansados Tu és Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas são por vir 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 Ninguém é como nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Bem alto, diga Ninguém é como o nosso Deus Aleluia Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por mim Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas são por mim Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas são por mim Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas são por mim Grandes coisas vão acontecer aqui Aleluia Grandes coisas Aleluia Glória a Deus Eu sei que sempre estás comigo Senhor Também sei que nada acontece Sem a Tua vontade Mais preciso aprender a confiar em Ti Mais preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas Converam para o bem Daqueles que Te amam Oh, oh, oh Todas as coisas Converam para o bem Daqueles que Te amam Oh, oh, oh Todas as coisas Converam para o bem Daqueles que Te amam Jesus Todas as coisas Converam para o bem Daqueles que Te amam Eu sei que sempre estás comigo Senhor Também sei que nada acontece Sem a Tua vontade Oh, oh, oh Mais preciso aprender a confiar em Ti Mais preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Oh, 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 oh Todas as coisas Converam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas Converam para o bem Daqueles que Te amam Jesus Oh, oh, oh Todas as coisas Converam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas Converam para o bem Daqueles que Te amam Oh, 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 oh Oh, oh, oh Te amo, Te amo, Te amo Cooperam para o bem Te amo, te amo, te amo Te amo, Senhor, te amo, Senhor Todas as coisas cooperam para o bem Aqueles que te amam, Jesus Todas as coisas cooperam para o bem Aqueles que te amam, Jesus Todas as coisas cooperam para o bem Aqueles que te amam, Jesus Ele vai descer as mãos e diga isso essa noite Todas as coisas cooperam para o bem Aqueles que te amam, Jesus Todas as coisas cooperam para o bem Te amo, te amo, te amo Sei que estás comigo Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por ti, Jesus Bendito, tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por ti, Jesus Bendito, tudo entregarei Tudo entregarei Aplausos 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 Tu! 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 Xandai, santo de sal, cruz o mundo Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Jesus Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, me rendo, me rendo Deus, Emmanuel Estrela da manhã Cordeiro de Deus Vão da vida Príncipe da paz Grande é o Xandai Santo de sal Luz do mundo Galileu Jesus Jesus Galileu Jesus Jesus Galileu Jesus Jesus Galileu Jesus 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 Tendo em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como surpação ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo Tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana E a si mesmo se humilhou, tornando-se omediante até a morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou sobre maneira que lhe deu o nome que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus se dobre em todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra Em toda língua, confesse Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus, Pai Pai, 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 Pai Galilê Jesus, 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 Galileu Galilê Jesus, Jesus, Galileu Galilê 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 Sai de tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei E farei de ti uma grande nação E tu serás uma bênção Sai de tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei E sai de tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei A areia no mar Será que o que será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Eu fui no meu Eu fui no meu Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Te abençoarei Uma nova história Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Saia de tua tua parentela para a terra que eu te mostre Sai de tua lenda, oh filho meu Sai de tua tenda, oh filho meu Te principais Te母 Porque a tua touch Te somente Sendo, Jesus, oh Gott O que será que me podes contar? O que será que me podes imaginar? Tudo aquilo que sonhei para ti O filho meu O que minhas mãos fizeram para ti O filho meu Minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca E te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca E te abençoarei E te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Ouvirei de sua boca E te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Oh Uma nova história Deus tem pra mim Uma nova história Deus tem pra mim Tudo aquilo que me perdido foi Ouvirei de Sua voz E Te abençoarei Uma nova história Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que me perdido foi Ouvirei de Sua voz E Te abençoarei Posso ouvir os passos do meu rei Posso escutar Seu coração Ouvirei de Sua voz 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 Ah, Jesus é rei Ah, me conquistou Ah, me libertou Pra viver Vamos cuidar o mundo 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 Eu não sei mais o que fazer Sem Tua presença não sei me ver Não existe vida além de Ti Único, Tu és o único Incomparável és a minha vida Meu coração não cabe em outro amor Tudo que tenho e sou é tudo que eu Eu não tenho para onde ir Teu perfume está marcado em mim Teu perfume está marcado em mim As sombras de Tuas asas eu estou Eu estou Eu não sei mais o que fazer Sem Tua presença não sei me ver Não existe vida além de Ti Não existe vida além de Ti Eu não sei o único Eu não sei o único Irresistível foi Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida Eu não sei o único Tu és o único Tu és o único Incomparável és a minha vida Meu coração Meu coração não cabe em outro amor Meu coração não cabe em outro amor Meu coração não cabe em outro amor Tudo que tenho e sou é tudo Teu Único, Tu és o único Incomparável és a minha vida Meu coração não cabe em outro amor Meu coração não cabe em outro amor Tudo que tenho e sou é tudo Teu O CIDADE NO BRASIL O ALÁS Oh, 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 oh Oh, 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 oh Inresistível eu vou Tua voz a Me chamar Palavra de vida eterna Sofre o queda para o olvido Senhor, agora Inresistível eu vou Tua voz a Me chamar Palavra de vida eterna só Tu tens pra mim Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavra de vida eterna só Tu tens pra mim Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavra de vida eterna só Tu tens pra mim Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavra de vida eterna só Tu tens pra mim Único, Tu és o único E compara meu rei Meu coração, meu coração Não cabe outro amor Tudo que tenho e sou É tudo Teu Presidente, meu coração, meu coração Tu tens pra mim Tu tens pra mim Aleluia! Eu não posso ficar de pé Diante da Tua glória Eu não posso ficar de pé Diante da Tua glória Sou Teu tempo Teu sacrifício O Teu altar Vem queimar em mim Sou Teu tempo Teu sacrifício O Teu altar Vem queimar em mim Eu não posso ficar de pé Diante da Tua glória Eu não posso ficar de pé Diante da Tua glória Sou Teu tempo Teu sacrifício O Teu altar Vem queimar em mim Eu sou Teu tempo Teu sacrifício O Teu altar Vem queimar em mim Eu não posso ficar de pé Diante da Tua glória Eu não posso ficar de pé Diante da Tua glória Eu não posso ficar de pé Diante da Tua glória Só que eu posso ficar de pé Diante da Tua glória Ó Senhor Deus de Abraão De Isaac e de Israel Manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel E que eu sou o Teu servo E que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas Responde-me Senhor, responde-me Para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus E que Tu fizeste tornar o Seu coração para trás Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto O que vendo todo o povo caíram sob o Seu rosto Dizeram, só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Nós podemos declarar que só o Senhor é Deus Só o nosso Deus é Deus O Senhor dos senhores Eu posso sacrificar a minha vontade Posso sacrificar a minha vida As minhas paixões em favor do Senhor Por amor a Ti Ó Deus Venha com o Teu fogo, Deus E queima a minha vontade Os meus sonhos Eu Te amo, Deus Só o Senhor é Deus E queima a minha vontade Senhor, adeus Cai o fogo Cai a fogo no céu Queima este altar Mostra pra este fogo Que adeus Cai a fogo no céu Queima este altar Mostra pra este fogo Que adeus Cai o fogo no céu Queima este altar Mostra pra este fogo Que adeus Cai o fogo Que adeus Cai o fogo no céu Que adeus Cai o fogo no céu Mostra pra este fogo O ooo Oh Oh Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Hoje está escrito este nome. Senhor dos senhores. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Leva, Fala, E aí 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 Alvo, alvo, alvo mais que a neve Alvo, alvo mais que a neve Regine esse sonho mais alto pra neve Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si E nós o reputávamos por aflito Ferido de Deus e oprimido Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sarados Fomos sarados, fomos sarados Fomos sarados, fomos sarados Eu sou livre Eu sou livre Nada além Nada além Nada além De Jesus Nada além Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além Nada além Do sal Nada além Do sal Nada além Do sal Nada além Do sal De Jesus De Jesus É o teu sangue De Jesus É o teu sangue de Deus É o teu sangue de Deus Eu serei Um pai de multidões Tocarei Em muitas gerações Eu serei Um pai de multidões Tocarei Em muitas gerações Eu vejo um povo Tão distante Tão sozinho Buscando salvação Eu vejo órgãos E viúvas Filhos pródios Tão longe do Pai Consolar Os que choram Libertar Os cativos Preparar O caminho Anunciar Tua salvação Eu serei Pai de multidões Tocarei Tocarei Em muitas gerações Eu vejo Eu vejo um povo Para os que choram Para os que choram Libertar Os cativos Tão longe do Pai Preparar 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 Pai de multidões Pai de multidões Tocarei Tocarei Em muitas gerações Em muitas gerações Eu serei Eu serei Eu serei Pai de multidões Tocarei Em muitas gerações Em muitas gerações Foi Tocarei Tocarei Amém. 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 Com Jesus sou feliz, ó Jesus, meu Senhor. Demora da saúde E essa cara É ataque com visitações Ó certo, ó certo eu estou Apesar de aflições infeliz Eu serei com Jesus Sou feliz Sou feliz com Jesus Eu sou feliz Com Jesus Sou feliz Com Jesus Eu sou feliz Sim Feliz A luz do Senhor Sou feliz Sou feliz Com Jesus Eu sou feliz Eu sou feliz Se você é feliz com Ele Levante as suas mãos Começa a exaltar o nome dEle Vem nesse lugar Abra a sua boca Exalte o nome dEle Exalte o nome dEle Sim 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 Tu és a minha alegria A minha poção A minha herança Somos, somos felizes Ele é nossa alegria Ele é nossa alegria Nada se roubar no teu amor Sou feliz Sou feliz Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Sou feliz Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Sou feliz 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 Eu sou Feliz Eu sou 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 E apesar De aflições Que feliz Eu serei Com Jesus Muitas suas mãos e digam Oh, certo eu estou Apesar da missão Infeliz eu serei Oh, Jesus Oh, certo eu estou Apesar da missão Infeliz eu serei Oh, Jesus Aleluia Eu ouço o sol Na Tua noiva Eu ouço o sol Já vivo, amém O inverno já passou A primavera já chegou O choro já durou a noite Nossa dívida pagou Nossa lágrima enxugou Os nossos olhos estão em Ti Se o meu povo Que se chama Por meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha face Se arrepender E andar Dos meus caminhos Dos céus eu ouvirei Dos céus eu ouvirei Venha o Teu reino Venha o Teu reino É o que perdimos hoje Venha o Teu reino Venha o Teu reino É o que perdimos hoje Eu ouço o sol Eu ouço o sol Eu ouço o sol Te aviva, amém O inverno já passou A primavera já chegou O choro já durou a noite A nossa dívida pagou A nossa lágrima enxugou Os nossos olhos estão em Ti Se o meu povo Que se chama Por meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha face Se arrepender E buscar Os meus caminhos Dos céus eu ouvirei Dos céus eu ouvirei Dos céus eu ouvirei Venha o Teu reino Que se chama Por meu nome Se humilhar Se humilhar E orar E buscar a minha face Se arrepender Se arrepender E andar Seus caminhos Dos céus eu ouvirei Dos céus eu ouvirei Venha o Teu reino Venha o Teu reino É o que perdimos hoje Venha o Teu reino Venha o Teu reino É o que perdimos hoje Venha Venha o Teu reino Venha o Teu reino É o que perdimos hoje Eu canto Venha o Teu reino Venha o Teu reino É o que perdemos hoje Por amor de Sião Eu não sossegarei Por amor de Jerusalém Por amor do meu Brasil Não descansarei Enquanto a sua justiça Não resplandecer Com uma alvorada E a salvação com as chamas De uma tocha As nações verão a sua justiça E todos os reis A sua glória Você será chamada por um novo nome Que a boca do Senhor Me dará Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor Um diadema real na mão do Seu Deus Não mais a chamarão abandonada Nem desamparada a sua terra Não mais a chamarão abandonada Nem desamparada a sua terra Hoje o Senhor terá prazer em você Hoje o Senhor terá prazer em você Venha ao Teu reino Venha ao Teu reino É o que perdemos hoje Venha Venha ao Teu reino Venha ao Teu reino É o que perdemos hoje Eu canto Venha ao Teu reino Venha ao Teu reino É o que perdemos hoje Cantamos Venha ao Teu reino 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 É o que perdemos hoje Venha ao Teu reino Venha ao Teu reino Venha o Teu reino É o que perdemos hoje Venha Venha o Teu reino É o que perdemos hoje Eu canto Venha o Teu reino Venha o Teu reino É o que perdemos hoje Oh, pois eu peço ao Senhor E a buscarei E a buscarei Que os meus pés Sejam em Tua casa Para sempre Para sempre Seu amor Me sustenta Nas minhas fraquezas Nas minhas fraquezas Uma coisa Peço ao Senhor E a buscarei E a buscarei E a buscarei Tua presença Tua presença Me sustenta Me sustenta Do Senhor Tua presença Tua presença Me sustenta Me sustenta Tua presença 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 Me guarda, Senhor Sua presença me sustenta Me guarda, Senhor Guarda o meu coração Guarda o meu coração De fazer minha vontade De viver pra mim mesmo Guarda o meu coração Guarda o meu coração De fazer minha vontade De viver pra mim mesmo Guarda o meu coração 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 Guarda Guarda o meu coração Guarda o meu coração Guarda o meu coração Todos querem viver os sonhos de Deus Venha o Teu reino Seja feita a Tua vontade Cante amor Venha o Teu reino Seja feita a Tua vontade Minha vontade já mexeu Minha vontade já mexeu Minha vontade já mexeu O Teu reino já ganhei Minha vontade já mexeu O Teu reino já ganhei Minha vontade já mexeu O Teu reino já ganhei Os Teus sonhos são maiores do que eu Os Teus caminhos Vem mais altos do que eu Toma a minha vida Tudo é Teu Toma a minha vida Tudo é Teu Os Teus sonhos são maiores do que eu Os Teus sonhos são maiores do que eu Toma a minha vida Tudo é Teu Toma a minha vida Tudo é Teu Eu teus sonhos são maiores do que eu O Teu reino já mexeu Toma a minha vida 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 Vem saltando sobre os montes Vem saltando sobre os montes De Jerusalém Sou Tua noiva apaixonada Te esperando para dançar Toma a minha vida 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 Vem, vem, vem Vem saltando sobre os mortes De Jerusalém Eu sou Sou tua noiva apaixonada Eu sou Espera Para dançar Para dançar Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Vem saltando, vem Vem saltando sobre os montes De Jerusalém Eu sou, sou tua noiva apaixonada Te esperando para dançar Ele vem Vem saltando sobre os montes De Jerusalém Eu sou, sou tua noiva apaixonada E te esperar para dançar Eu sou, sou tua noiva 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 Ele é todo poderoso Aquele que era, que é e que há de mim Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Aquele que era, que é e que há de mim Ele é o meu Senhor Aquele que era, que é e que há de mim Ele é o meu Senhor Aquele que era, que é e que há de mim Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Ele é o todo poderoso Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Toda criança pergunta Quem criou o Deus? E todo pai sabe o que diz Ninguém criou o Deus Deus simplesmente é e sempre foi Ele não teve nenhum começo Deus nunca terminará Se Ele não veio a ser Ele não pode deixar de ser Porque Ele é ser Deus é a realidade absoluta Não há realidade anterior a Ele Ele é tudo o que eternamente foi Nenhum espaço, nenhum universo, nenhum vazio Somente Deus Deus é totalmente independente Tudo o que não é Deus Tudo o que não é Deus depende totalmente de Deus Todo o universo é como nada em comparação a Deus Tudo o que nos maravilha no mundo e nas galáxias É nada quando comparado a Deus Deus é constante Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente Ele não pode ser melhorado Ele não está se tornando algo Ele é quem é Deus é o padrão absoluto da verdade, bondade e beleza Ele mesmo é o padrão do que é certo, verdadeiro e belo Deus faz o que lhe agrada E é sempre justo, belo e coerente com a verdade Deus é a realidade, pessoa mais importante E mais valiosa do universo Ele mais digno de interesse, atenção, admiração e deleite Do que todas as outras realidades Incluindo o universo inteiro Esse é o Iafé O grande eu sou Aquele que era, que é e que há de mim Ele é o meu Senhor Ele é o Iafé Oh! Oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh, oh-oh Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh O oh, oh, oh Oh, 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 oh Jovem, Jovem, Ele é o dono poderoso Jovem, 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 Ele é o dono poderoso Jovem, 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 Ele é o dono poderoso Jovem, 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 Ele é o dono poderoso Ele é o Todo 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 Poderoso Derrama a chuva deste lugar E com Teu rio, Senhor Jesus Inunda o meu coração Faz chover, Senhor Jesus Derrama a chuva deste lugar E com Teu rio, Senhor Jesus Inunda o meu coração Chora, faz chover Faz chover Faz chover, Senhor Jesus Derrama a chuva deste lugar E com Teu rio, Senhor Inunda o meu coração Faz chover, Senhor Jesus Derrama a chuva deste lugar E com Teu rio, Senhor Jesus Inunda o meu coração Inunda o meu coração Inunda o meu coração Que se faz chover E com Teu rio, Senhor Jesus O amor vai explodir E vai trazer Vida aos mortos Eu quero ver Esta revolução Perdida em Tua liberdade Este mundo Este mundo Eu vencerei Meu Deus Meu Deus não está morto O vive está aqui dentro de mim Rugido como o vive está aqui dentro de mim Rugido como o leão Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como o leão A esperança cresce A esperança cresce As trevas fugirão Minha fé está morta Eu necessito De ressurreição Perdida em Tua liberdade Esse mundo Vencerei 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 Meu Deus não está morto O vive está aqui dentro de mim Rugido como o leão Meu Deus não está morto O vive está aqui dentro de mim Rugido como o leão Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge Como o leão Ele ruge, Ele ruge O céu vai rugir E o fogo cair O chão vai tremer Com o sol do avivamento O céu vai rugido O céu vai rugir E o fogo cair O chão vai tremer Com o sol do avivamento O céu vai rugido O céu vai rugido O céu vai rugido O fogo cair O fogo cair O chão vai tremer Com o sol do avivamento Meu Deus não está morto Meu Deus não está morto O vive está aqui dentro de mim Rugido como o leão Meu Deus não está morto O vive está aqui dentro de mim Rugido como o leão Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge Ele ruge, Ele ruge como o leão Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge Como o leão Sei que tem ciúmes de mim Sei que clamas por mim Esperando estou por Teu agir Vendo de Deus sofre em mim Sei que tem ciúmes de mim Sei que clamas por mim Esperando estou por Teu agir Vendo de Deus sofre em mim Batiza-me com Teu fogo Batiza-me com Teu fogo Santo, Santo, Santo Espírito Batiza-me com Teu fogo 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 Me esvaziar de mim Me transbordar de Ti Os meus dias viverei pra Ti Espírito Santo Me esvaziar de mim Me transbordar de Ti Os meus dias viverei pra Ti Espírito Santo Me esvaziar de mim Me transbordar de Ti Os meus dias viverei pra Ti Espírito Santo Me esvaziar de mim Me esvaziar de mim Me transbordar de Ti Os meus dias viverei pra Ti Espírito Santo Me esvaziar de mim Me esvaziar de mim Me transbordar de Ti Me esvaziar de mim Me esvaziar de mim Me esvaziar de mim Me esvaziar de Ti Me esvaziar de mim 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 Batiza-me quando eu moro Santo, Santo, Santo Espírito Eu vou abrir meu coração Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Vou se acolher ao seu amor Vou me entregar Entrei no meu jardim Vou abrir os meus perfumes para te dar Oh, noiva minha Entrei no meu jardim Vou abrir os meus perfumes para te dar Oh, noiva minha Melhor do meu jardim Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar 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 Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Vou ser ar com ele Ao seu amor Vou me entregar Vou ser ar com ele Ao seu amor Vou me entregar Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou deixar meu noivo tenho Eu vou deixar meu noivo管 Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou deixar meu noivo entrar A CIDADE NO BRASIL